Se tu tá pensando que eu vou sofrer Por causa de amor você tá enganada Já que você me largou Vou voltar pra cachorrada Não vou mais colar com ninguém Vou aproveitar que eu tô solteiro Hoje foi meu pagamento Vou zoar e vou curtir, se liga, hein Trabalhei pra caralho Tô cheio de dinheiro Vou beber, vou zoar E vou dormir no puteiro Trabalhei pra caralho Tô cheio de dinheiro Vou beber, vou chapar E vou dormir no puteiro Se tu tá pensando que eu vou sofrer Por causa de amor você tá enganada Já que você me largou Vou voltar pra cachorrada Não vou mais colar com ninguém Vou aproveitar que eu tô solteiro Hoje foi meu pagamento Vou zoar e vou curtir, se liga, hein Trabalhei pra caralho Tô cheio de dinheiro Vou beber, vou zoar E vou dormir no puteiro Trabalhei pra caralho Tô cheio de dinheiro Vou beber, vou chapar E vou dormir no puteiro Vem, 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 Tchau, 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 tchau. E aí